Salve, salve! Meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo para o canal Minha Existência. Tudo bom com você? Espero que sim, né? Hoje eu vou fazer uma experiência, vou até pegar aqui quanto que vocês acham que tem de açúcar em um copo de Coca-Cola. Aqui vocês estão vendo um copo, né? Uma garrafa pet vazia. Mas, mas, aqui, aqui eu tenho um copo de Coca-Cola. Quanto de açúcar vocês acham que tem em um copo de Coca-Cola, cara? Vamos fazer esse teste, vamos fazer... Cara, espero que você goste desse vídeo. Sempre que você saber quanto de açúcar tem, vamos ferver em uma Coca para ver o quanto que ele vira de açúcar, daí antes que eu tome, que eu estou com uma sede, mas eu já vou resistir, não vou tomar. Então, vamos ver. Cara, não se esquece de se inscrever no canal e dar like e já era. Outra coisa, se a gravação da câmera, do vídeo não ficar bom, a câmera, me desculpe, cara. Eu estou gravando e fazendo a experiência. E não tem porque eu estou sem ninguém para gravar aqui, para me gravar hoje. Mas, se der uma tremida aí, me desculpe. Vamos ver o que está rolando. Vamos nessa, vamos ver. Já era de queijo. Então, mano, já estamos aqui, né? Acender, ó. Acendi o fogo aqui. Vou colocar a Coca aqui e eu vou pegar diferente. Espera aí. Olha, como vocês estão vendo, aqui está a Coca dentro da panela. Um copo de Coca-Cola. Vamos ver quanto que tem de açúcar. Como vocês podem ver, está no fogo, ó. Mano, gravar e fazer a experiência tudo ao mesmo tempo não é fácil, né? Deixar no fogo o máximo. E já era, ó. Já está começando a borbulhar ali, ó. Como que está aí? Vai virar, acho que um caramelo isso, mano. Se você acha que vai ter muito açúcar, técnico 1. Se você acha que vai ter pouco açúcar, técnico 2. Se você acha que... Estou zoando, mano. O que você acha que vai acontecer, ó? Já está fervendo a parada. Vocês podem ver. Eu vou mexer, eu vou mexer, mano. Olha isso, mano. Olha isso, como é que está. Uma... Um copo de Coca-Cola só, velho. Vou deixar uns 5 minutinhos aqui. E aí eu mostro novamente para vocês. Cara, está fervendo muito. Olha isso, mano. Olha isso. Está fervendo. Pena que o YouTube não tem cheiro, está ligado? Porque o cheiro que vem aqui, ó. Vocês estão ligados o cheiro de quentão? Parece que tem canela. Parece que tem canela aqui dentro, mano. O cheiro que me lembra agora é o cheiro de quentão. Quando vocês vão naquelas festas juninas e tal. Faz 3 minutos que está assim, ó. Vamos esperar evaporar a Coca-Cola para ver quanto de açúcar fica, velho. E por fim, está quase evaporando. Mano, se liga na calda que está fazendo, velho. Se liga na calda aqui, ó. Vem comigo. Olha isso, mano. Aqui já está mais pesado, né? Mano, olha isso. A hora que eu passo a colher, ele já está mais denso para mexer, tá ligado? Isso aqui ficou o quê? Uns 6 minutos, mais ou menos. Não sei o quanto tempo ficou aqui. Mas, ó. Já está fazendo açúcar aqui do lado. Não estou passando a colher, ó. Se liga, se liga. Já está virando a calda. Puro açúcar que está aqui. Mano, está cheirando xarope agora. Cara, o cheiro que me veio na cabeça é de xarope, meu. Sem zoeira, mano. Vou deixar mais uns 2 minutinhos. Olha a fumaceira que está fazendo. Se liga na fumaça, cara. Acho que ele não vai gostar muito dessa experiência minha mãe só. Mas fora isso, está de boa. Cara, eu tive que vir aqui fora de casa porque vocês não estão ligados no que virou, mano. Terminei, desliguei a panela porque estava muita fumaça dentro de casa. Dá uma olhada. Eu vou mostrar para vocês, mano. Olha só o que virou a Coca-Cola, mano. Um copo de Coca-Cola. Se liga. Mano, esse é o copo de Coca-Cola. Olha isso, cara. Será que tem açúcar ou não, ó. Mano, a colher, ela nem passa, tá ligado? Ó. Cara, tudo isso aqui é açúcar queimado, ó. Tudo isso aqui é açúcar queimado. Cara, isso aqui parece um... Um piche, tá ligado? E tão preto que ficou. E tão duro, ó. Parece um sangue de Leviatã, tá ligado? Cara, olha isso. Tudo isso aqui é açúcar. Isso aqui tem em um copo de Coca. Vocês imaginem o que tem em uma garrafa de dois litros de pet de Coca-Cola, mano. Só para vocês terem uma noção. Eu não sei se estão conseguindo ver direito, ó. Tudo isso aqui é açúcar queimado, ó. Em um copo, mano. Dá para ter noção, velho? Ó. Isso aqui é Coca, ó. Galera, então. Aí, ó. Vocês me respondem. Tá vendo aqui no lado? É bastante açúcar para um copo. Um copinho de Coca-Cola ou não? Tudo isso aqui, ó. É açúcar que ficou da Coca, ó. Ó no lado aqui, ó. O tanto. É bastante ou não é? Mano, até na colher ficou, ó. Tá ligado? Que isso aqui, ó. Não sai, mano. Não sai. E é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e dar like. Que eu vou fazer mais experiências aqui no canal. Um beijo na bunda. Até segunda e tchau. Uh.